Bem, fizemos a alça de preenchimento com referência relativa, fizemos o uso da alça de preenchimento com referência absoluta e agora eu vou utilizar a alça de preenchimento para referências mistas, aquelas que têm uma parte relativa e a outra absoluta. Vamos fazer isso então como terceiro exemplo da alça de preenchimento com o uso das referências relativas, absolutas ou mistas. Então vamos para esse exemplo, olha lá. igual cifrão A1, referência mista, porque o cifrão A tem cifrão, é absoluto e o 1 não tem cifrão, é relativo, mais B cifrão 1. Aqui também é mista, porque a coluna B não tem cifrão, é relativa e a linha 1 tem cifrão para ela, é absoluto. Esse é um exemplo de fórmula com referência mista. Nas referências mistas, quando tu arrastar, tu vai ter que observar. Primeiro, se eu for arrastar da célula C1 para C2, se for C1 para C2, não vai ter deslocamento de coluna, porque vai ser na mesma coluna C. Então se eu arrastar da célula C1, arrastar até a célula C2, o que tem coluna permanece igual, mesmo que seja relativa. Observe, eu já sei que vai ficar igual o que tem cifrão. Então cifrão A, quando eu arrastar aqui para baixo, vai continuar cifrão A. E o cifrão 1, quando eu arrastar para baixo, vai continuar cifrão 1. Então eu sei que vai ser cifrão A e sei que vai ser cifrão 1, porque aquilo que tem cifrão fica igual. Então cifrão A e cifrão 1, sei que não vai alterar. Mas aqui, esse 1 é relativo e eu vou deslocar uma linha. Então esse 1, já que é relativo, quando eu deslocar uma linha, aqui embaixo vai ter que virar linha 2. Aqui linha 1, quando eu arrastar para baixo, vai virar linha 2. E esse outro 1 aqui, ele é absoluto. Quando eu arrastar para baixo, ele vai ter que continuar cifrão 1. Então só esse 1 aqui que é relativo, como eu vou deslocar uma linha, vai ter que virar 2. Esse 1 aqui que é absoluto, vai ter que permanecer 1. Como eu não vou ter deslocamento de coluna, nesse caso, cifrão A permanece igual porque é absoluto. E esse cifrão B também vai permanecer igual, porque só se eu deslocasse para essa coluna, o B viraria C. Mas como eu vou deslocar só uma linha, B vai continuar sendo B, porque não vai ter deslocamento de coluna. Eu vou estar na mesma coluna. Então como é que vai ficar a minha fórmula? Vai ficar cifrão A, porque é absoluto. O 1, quando desloca uma linha, vai virar linha 2. O B não teve deslocamento de coluna, vai continuar a coluna B. E o cifrão 1 é absoluto, tem cifrão, vai permanecer cifrão 1. Então tem que ficar cifrão A, 2, mais B, cifrão 1. Vamos observar na prática? Deu 13, eu vou clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo. Observa. E o valor deu 12. Deu 12. Que fórmula apareceu? Cifrão A, o 1 ali virou 2, porque deslocou uma linha. O B permaneceu igual, porque nós estamos na mesma coluna. O B só viraria C se tu tivesse arrastado para essa coluna. E o cifrão 1 permaneceu igual, porque tem cifrão e é absoluto. Então nesse caso eu tive A2 que vale 10, mais B1 que vale 2. A resposta foi 12, quando eu arrastei a alça de preenchimento. Então fórmulas com referências mistas, mistas, tem uma parte que eu já sei que fica igual. O que tem cifrão, tipo cifrão A, cifrão 1, ia ficar igual. Agora tem uma outra parte que pode ou não alterar, que é a parte relativa, aquela que não tem cifrão. Se tiver deslocamento, nesse caso tinha deslocamento de linha, a linha relativa modificou. Se não houver deslocamento, nesse caso era na mesma coluna, a coluna B, embora seja relativa, não tenha cifrão, permaneceu coluna B. Porque é isso. Fórmulas com referências relativas, a parte absoluta não se altera. E a parte relativa vai ter alteração se houver deslocamento de coluna ou linha. Porque se não houver deslocamento de coluna ou linha, ela permanece igual. Vamos fazer um outro teste então aí. Tchau, tchau.